Um jovem de 26 anos morreu após atropelar uma pedestre e bater a moto que pilotava contra um poste aqui em Franca. Segundo testemunhas, ele havia acabado de sair da casa de amigos quando aconteceu esse acidente. Veja. O piloto da moto recebeu os primeiros atendimentos pela equipe do SAMU. Segundo o médico da USA, a unidade de suporte avançado, após as colisões, a vítima sofreu uma fratura na bacia, perdeu muito sangue no local e ficou inconsciente. O acidente aconteceu no Jardim Júlio Delia, na zona oeste de Franca. O piloto da moto seguia por essa avenida quando, nesse trecho, atropelou uma pedestre que estava bem aqui nesse ponto. Na sequência, ele percorreu cerca de 100 metros e bateu violentamente contra o poste. No chão ficaram os destroços do veículo. Parte do motor da moto foi arrancado. Essa mulher conta que estava em casa quando percebeu que havia acontecido o acidente. Eu apenas escutei o barulho, né? Foi bem forte. E você veio aqui no local? E aí eu vim correndo. Isso deu barulho, né? E vim correndo ver o que era. O cenário foi muito grave e assusta, né? Foi muito grave. A gente ficou completamente assustado. A pedestre de 18 anos, que foi atropelada, sofreu uma fratura no braço direito e foi levada pelo corpo de bombeiros para a Santa Casa. O motociclista, Caio Alves Molina, de 26 anos, precisou ser entubado, estabilizado dentro da viatura do SAMU e levado para o mesmo hospital. Mas não resistiu e acabou falecendo. A via foi interditada para o trabalho da perícia. Segundo moradores do bairro, a avenida se transformou em uma pista decorrida. Os meninos são novos, né? Aventureiros e tem bastante dessa cena por aqui no bairro. Para eles deve ser uma aventura, né? Mas a gente que, sim, é mais tranquilo, fica com medo de ser atropelado, fica com medo de perder uma pessoa próxima que a gente conhece aqui do bairro, né? Tem que ter mais cuidado. A via liga pelo menos quatro bairros da Zona Oeste. O trecho onde aconteceu o acidente não tem sinalização. Aqui não tem faixa de pedreço, não tem longa faixa, não tem nenhuma sinalização desse tipo. Aqui nessa avenida, um semáforo, uma faixa, uma longa faixa, precisa sim. Você mora há quanto tempo aqui no bairro? Há 13 anos. Tem muitos acidentes aqui nessa avenida? Não tinha, não. Agora que loteou aí os bairros vizinhos aí, tá tendo muito, muito mesmo. Olha só o relato desta moradora, que diz que ali o trecho é uma pista de corrida. E o impacto, né, desta batida aí foi tão forte, né, porque esse motociclista, ele acabou batendo a moto em um poste após atropelar uma pedestre. Esse impacto foi tão forte que o motor foi arremessado, né, a vários metros de distância desta colisão. Infelizmente, esse motociclista perdeu a vida, o corpo do Caio Alves Molina, né, está sendo velado no velório São Vicente e será enterrado às duas e meia no cemitério Jardim das Oliveiras e a polícia vai investigar aí este acidente. Sim, sim.